Lionel Messi conquista a oitava bola de ouro na carreira. O artista da bola foi a estrela de um palco histórico. Ele foi aplaudido de pé. Todos os holofotes de um dos principais teatros do mundo iluminaram a noite de Messi na Cidade Luz. O argentino é o único a ter oito bolas de ouro, o prêmio de melhor jogador de futebol do mundo. Lionel Messi fez questão de agradecer a todos. Citou especificamente os companheiros de seleção e lembrou da conquista da Copa do Mundo. O líder de uma geração também apontou para o futuro. Disse que Haaland e Kylian Mbappé tiveram um ano incrível e que, sem dúvida, nos próximos anos a bola de ouro será deles. O brasileiro Vinícius Júnior também foi destaque na noite de gala do futebol mundial ao receber o prêmio Sócrates, que reconhece ações de solidariedade. O atacante do Real Madrid e da seleção brasileira tem um instituto social que acolhe crianças em situação vulnerável. Ao discursar, Vinícius Júnior foi questionado sobre o racismo que sofre na Europa. É muito triste toda vez eu ter que vir falar sobre o racismo. Eu gosto de falar sobre o futebol, gosto de falar sobre grandes jogadores que estão aqui. É muito triste e eu quero pedir a força para vocês, para a gente seguir na luta e que as crianças que vão vir possam sofrer cada vez menos. No futebol feminino, a bola de ouro foi para a Aitana Bonmaty. A meio-campista participou da conquista da Copa do Mundo pela Espanha e liderou o Barcelona nos títulos da Champions League, Supercopa da Espanha e Campeonato Espanhol.